Oi gente, tudo bem? Meu nome é Francine, eu tenho 23 anos e eu me mudei pra Samichuno recentemente. Eu era numa cidadezinha, na verdade de um país bem longe daqui, de uma cidadezinha chamada Sunset Valley, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar um milhão de vezes na vida, né? Bom, a minha família é de lá, eles ficaram lá, por enquanto só eu me mudei, eu tenho uma irmã mais velha, ela veio comigo inclusive no meu primeiro dia de mudança pra me dar uma mãozinha aqui, mas ela só pode ficar um dia mesmo, já teve que voltar porque a viagem é muito longa e ela tem estudos por lá, mas enfim, vou contar aqui pra vocês um pouquinho sobre mim. Então é assim, eu me formei na faculdade lá em arquitetura, mas atualmente eu tô trabalhando na área de festas e eventos, então eu abri um buffet aqui, encontrei o lugar perfeito, gente, eu amei, e já fiz o meu portfólio, tá, de fotinhas, de mesinhas pra casamentos, o meu portfólio atual foi só pra casamento, então a gente tem mesa de casamentos, vários tipos de mesinhas, também tem mesa lá pra achar de cozinha, mesa de bodas de ouro, também tem a de prato, inclusive nesse portfólio eu não incluí, mas enfim, gente, eu trabalho com todo tipo de decoração, festa de criança, cheia de bebê, o que vocês quiserem, passem lá no meu Instagram pra vocês darem uma olhadinha, já no que eu já postei, e também vocês vão saber um pouquinho mais sobre mim lá, e sobre o meu namorado muito fofo, que sim, já arrumei um namorado, né? Nem esperava, mas a gente tá se dando muito bem por enquanto, já fizemos até uma viagem pra um acampamento, que foi incrível, então não perca, gente, me segue lá no Instagram que vocês vão amar, eu tenho certeza. Aqui, eu vou estar postando pra vocês vlogs sobre a minha vida, sobre o nosso dia a dia, coisinhas, sabe? Até porque a minha família tá muito longe de mim, então é uma forma muito legal, né, deles estarem me acompanhando, e vocês também. Bem, então hoje o vídeo é esse, eu vim me apresentar pra não aparecer aqui do nada, né, pra vocês me conhecerem melhor, eu tô fazendo também um blog, que já já vai tá no ar, e lá vocês vão acompanhar com detalhes toda a minha história, como eu cheguei aqui, como eu conheci o Andrew, e muito mais sobre mim, sobre a minha cirurgia plástica, inclusive, porque vocês vão reparar que eu tô um pouquinho diferente, assim, nas fotos mais antigas, né, porque eu fiz uma cirurgia plástica recentemente, já estou super recuperada, amei o resultado, então vocês também vão tá acompanhando isso, lá no meu Insta já tem muita coisa sobre isso, mas enfim, no blog vai ter isso, e também vai ter a parte, sabe, onde eu vou tá colocando lá todas as minhas construções, que eu faço se vocês quiserem fazer o download, bom, mas é isso, então, no blog vai ter tudo sobre aqui o canal, em geral, e também sobre as criações no The Sims, e tudo mais, e bom, e nessa parte, né, eu já não falo mais como a Francine, falo como a Madai Sims, dona do canal, que é isso, gente, vou falar, vou inaugurar o blog daqui a pouquinho, e acho que vocês vão amar também seguir a vida da Francine melhor, seguir as coisas aqui do canal. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de me conhecer, né, e vão me conhecer melhor pra aqueles que me acompanharem. Me segue, então, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas principalmente no Instagram, que é o lugar onde eu vou deixar muitas fotinhas e bastante coisinha pra vocês. Quero agradecer vocês, deixa um joinha aqui pra mim no vídeo, que isso me ajuda muito, vocês não têm ideia. Se inscreve aqui no canal, e se você se inscrever, ativa o sininho pra você receber uma notificação toda vez que eu colocar um vídeo, tá bom? Um super beijo pra vocês, muito obrigada por assistir esse vídeo, e até a próxima, tchau!